Música Ó pra você ver como é que é a situação aqui Eu tenho 5 minutos no cartão Sabe da onde? Do celular Sabe por que eu tô filmando do celular? Porque acabou a porra da bateria da câmera Então, faz tempo que eu não fico andando Depois da meia noite Na cidade Faz tempo Desde a época que eu tava indo na balada E quando eu tava namorando também Faz tempo E eu tô um pouco mal acostumado em andar esses horários Depois daqueles assaltos nervosos Que eu tive um relâmpago sequestro também Pra mim, tá um pouco assustador Ah, meu Deus Ainda bem que eu tô com carregador Dá pra carregar lá no hotel Enfim Nunca filmei muito com a câmera do celular Mas essas câmeras de hoje em dia Ficam bem, né, mano? E eu ficar filmando o cara aqui da frente O cara tá achando que eu sou ladrão Ou ele é um ladrão, né? Não sei Vai saber, né? Então, outro dia eu fui comprar também Um suporte Pra colar aqui no vidro do carro Mas eu não achei, mano Eu não achei um suporte Pelo menos que dê pra colocar a câmera Ou o celular Porque quando eu fui Não tinha suporte pra filmador Lógico, claro Mas eu fui comprar um Pelo menos pra um celular Ou algo do tipo Que tinha acabado, mano É uma mó deserto, mano Esses horários Acaba tudo o movimento, mano Só alguns carros E esses alguns carros Que são perigosos, né, mano? A gente tem que ficar ligeiro, mano Tem que ficar esperto nessa porra E essa... Esse celular é ruim pra caralho Pra você desligar e ligar ele, mano O sistema dele não é no botão, mano É no... Paradinho aqui na tela, mano E aí